Cura da gravação! Do jeito do biruta 5.0, tá ligado? É mais caro Ei, que parada é essa aí, minha vida? Não entendi Cê quer pegar na minha parada? Que isso? Que onda é essa? Ela quer pegar na parada? Que isso, rapaz? Cê quer pegar na minha vida? Poxa, tchau Do jeito do biruta Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha Ela quer pegar na minha Ela quer pegar na minha Que parada é essa? Ela quer pegar na minha 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 Quem, quem, quem? Do jeito do biruta é mais caro, minha vida É... Machuquei, machuquei A chota da pátia, ela geme bem Me pede replay, machuquei, machuquei A chota da pátia, ela geme bem Me pede replay, machuquei, machuquei, machuquei Paredi a pista quente, merda, zorra Machuquei, machuquei A quinal do paredão, que puteco Machuquei, machuquei, machuquei Do jeito do biruta é mais caro, minha vida Vou te pegar novinha, será que você aguenta? Você aguenta? Você aguenta, minha vida? Você aguenta? Vou te pegar, minha vida, será que você aguenta? É do jeito do biruta, mais caro Toma pau de meta, toma, toma pau de meta Toma pau de meta, toma, toma pau de meta Toma pau de meta, toma, toma pau de meta Toma pau de meta, é zero, zero, paredão, cento negro Toma pau de meta, toma, toma pau de meta Toma pau de meta, toma, toma pau de meta Toma pau de meta, toma, toma É refrescante, né? Minha vida, eu sei Do jeito do biruta O biruta A gente tá ligado que é mais caro Solta a carta, caralho Tigre e o filha da puta Vou pegar o meu dinheiro e vou comer as quatro putas Solta a carta, caralho Tigre e o filha da puta Vou pegar o meu dinheiro e vou comer as quatro putas É Rufi, Rufi Rufi, Rufi na onda maluca Rupi, rupi, rupi Rupi na onda, maluca Rupi, rupi, rupi Jaawai Abrantes gosta, tá ligado? Rupi na onda, maluca Rupi, rupi, rupi Rupi na onda, maluca Rupi, rupi Rupi na onda, maluca Eu, bondidas gostosas que só anda com gostosa Eu, bondidas gostosas que só anda com gostosa Eu gosto assim, minha vida, mostradinha Que solta com gostosa É o bonde das gostosas Que solta com gostosa Me fudei, me fudei, me fudei Me fudei, me fudei, me fudei Me fudei, me fudei, me fudei Um mural de Simões Filho É isso, minha vida Me fudei, me fudei, me fudei Me fudei, me fudei, me fudei É, me fudei, me fudei, me fudei É, me fudei, me fudei, me fudei Me fudei, me fudei, me fudei Me fudei, me fudei, me fudei É, que é isso, minha vida Vem poder, vem poder, vem poder Icarofotografias, o clique que você respeita Tá ligado? Antes que eu me esqueça Calma minha vida, calma! Deixa eu botar minha cabeça 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 Deixa, deixa, zero, zero, paredão Sinta o dedo, pô JP Rivas, tá ligado? É quem, 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 quem? É do jeito do Miruta É, minha vida Paredinha JR Paredão do Coqueirinho gosta Tá ligado, né? Sinta o dedo Eu sou o Caetano, velho Tudo trajadinho e a Xuca me chamando Tudo trajadinho e a Xuca me chamando Olha pra aí, que onda, Cirilo? Cê tá ligado, né? Ela se perguntando o que é que ele tem Deixa eu botar minha cabeça Cê sabe, né? Cê sabe o que é que o homem tem, né? Ah É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe É o naipe, é o naipe, é o naipe, é o naipe Se ela brota na minha casa, eu vou levar ela pra minha cama É do jeito do biruta, cê tá ligado? Vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga, vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga, vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga, vai ser só pão nas candianga Do jeito do biruta É mais caro, meu amor Vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga, vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga, vai ser só pão nas candianga Pão nas candianga A blogueirinha invadiu meu camarim A blogueirinha invadiu meu camarim Disse que é minha fã e quer dar pra mim Disse que é minha fã e quer dar pra mim É minha vida É vida Não sou foco artista Não sou foco artista Não sou foco artista Tome, fica, fica, fica Tome, fica, fica Vitor Angel Cidia Tome, fica, fica Tome, fica, fica, fica Tome, 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 fica, fica Pica, pica! Ítalo CDs, batera CDs, Adelso Pagodão Do jeito do biruta, 5.0 é mais caro minha vida Sinto o dedo, zero zero paredão, Aguinaldo paredão Selva paredão, derrete paredão Neguinho do celta, tá ligado? Alô, corujá! Tchu tchu tchu, tchu 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 Vai no passinho do romano, dá aquela sarrada no ar Tá uma sarrada no ar, tá, tá, tá Vem! Tá uma sarrada no ar, tá, tá, tá Dá uma sarrada no ar, tá, tá, dá uma sarrada no ar Coruja gravações! Fudeu! É do jeito do biruta! Tá ligado? Solta o birutão Que ela vai dançar a vontade Solta o birutão Que ela vai dançar a vontade Bota o biruta no paredão com uma louca dança daquele jeito Tá ligado? Dança a vontade! Joga o nave, joga o nave Vitoro Angel City É naipes de biruta caraca! Joga, joga, joga sompos que nada Vitor Angel City Joga, Joga o nave Joga, Joga o nave Joga, Joga o nave Senta um go É naipe de biruta, virou rave, virou rave Tu, 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 tu Virou rave, velho Isso aí, minha vida, isso aí Solta o birutão Que ela vai dançar à vontade Solta o birutão Que ela vai dançar à vontade Solta o biruta, porque o maloca vai meter no dança Tá ligado, né? É do jeito do biruta Joga, joga, joga o nai 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 É naipe de biruta Ali em casa Joga, joga, joga Joga o nai Joga o nai Joga o nai Joga o nai Viagem, viagem Hoje eu tô maior paz Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Eu só quero as que não comia As que já comiam Eu não quero não Eu só quero as que não comia As que já comiam Eu não quero não Eu só quero as que não comia As que já comiam Tá ligado? Que parada é essa, minha vida? Eu só quero as que não comia As que já comiam Eu não quero não Eu só quero as que não comia As que já comiam Eu não quero não Aqui nós é lançamento Minha vida É É Nós não postar TBT Porque nós é lançamento Nós a repetir figurinha Nós só pegar do momento Que isso, minha vida? Vai, bloguerinha, safadinha Faz que biruta tá mandando Vai rabetando, vai rabetando Vai, eita p*** Vai rabetando né Eita porra, é o Viruta, meu fita Vai arrabertando, vem arrabertando, vai arrabertando Vai arrabertando, vem arrabertando Eita porra, vai arrabertando, vem arrabertando Vai arrabertando, vem arrabertando Virou rave, virou rave É, eu quero rave na minha parada, do Viruta, do jeito do Viruta Virou rave, mais, é rave, mais Apeta dá mais forte, pô Escutando do jeito do Viruta, de oufizado é mais caro De oufizado é mais caro Só de ouf, 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 ouf Só de ouf, ouf, ouf Só de ouf, ouf, ouf Tá mais forte, pô Tote, whoop, whoop. Sinto o tempo, seu paparidão. Tote, whoop, whoop, whoop. De whoop, whoop, whoop. Você entendeu, né, minha vida? Do jeito do biruto é mais caro. Vê, né? A gente sair daqui, a gente vai se trancar. Sair do paredão, minha vida, a gente vai se trancar pra fazer aquelas coisas todas. Saí daqui, partiu o Le Royale. Piscininha queijo, aquelas coisas mais pra frente. Você tá ligado, né, minha vida? Vamo se trancar. Aí daqui, eu cerco, vel. Sexo, sexo Se foral 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 Cê não tá entendendo não na minha vida É o biruta, minha vida, é o biruta Cê sabe, né? Eu chaco o paredão comer água Mas quando sair daqui a gente vai se trancar Fazer coisas gostosas Levo logo pro The Royale Sexo, 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 sexo Sem parar Sexo, 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 sexo Sem parar Eita, pô Sem parar Sexo, sexo, sexo Sexo, 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 sexo Sexo, sexo É um naipe de biruta Cê sabe, né, minha vida? De biruta é mais caro Meu bagulho virou rainvi Virou rainvi Isso Tu 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 Sininho sota o pirutão dela vai dançar a vontade solta o pirutão dela vai dançar a vontade solta a Puma solta o piruta carājo jogo naive joga joca joga jogo naive ai etc Joga um dedo e doa Jogo nada, joga um dedo e paredão Jogo nada, joga, joga, joga Aqui só quer lançamento Eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Só quero as que não comiam, as que já comiam Eu não quero não Eu só quero as que não comiam, as que já comiam, eu não quero não Aqui nada de TBT Eu gosto de colecionar tchuca, aqui a gente não posta TBT não, a gente coleciona tchuca Nós não posta TBT, porque nós é lançamento, não repetir figurinha, foi só pegar do momento, vai blogrinha safadinha, quase que biruta tá mandando, vai rabetando, vem rabetando, vai rabetando, vai rabetando, vai rabetando, vem rabetando, vem rabetando, vem rabetando, Vai rabetando, vem rabetando, vai rabetando, vem rabetando, vem rabetando, vem rabetando, O biruta, minha vida, TBT Produções Coruja gravações Coruja gravações Do jeito do biruta 4.0 Já virou moda essas novinha pedindo pics, já virou moda essas novinha pedindo pics, só solta a tcheca se mandar cenzinho no pics, só solta a tcheca se mandar cenzinho no pics, Vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics, vem com a tcheca que eu mando o pics Tá gostoso? Tá demais? Tá gostoso, minha vida? Tá demais, você tá demais Tá na frente do paredão, você tá demais, minha delícia Vai, vai, rala no peru do pai 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 Cabelinho na rega e o pretinho todo alinhado Cabelinho na rega e o pretinho todo alinhado O malote tá no bolso e o paredão tá ativado O malote tá no bolso e o paredão tá ativado Cê veja, uísque e mulher pra todo lado Descendo dando pala de tabaco Subindo 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 dando pala de tabaco Me chamou de feio e que tem um cara de ladrão Me chamou de feio e que tem um cara de ladrão Mesmo assim ela vem jogar o rabão Mesmo assim ela vem jogar o rabão Cês sabem, né? Joga o rabão, joga o rabão Joga o rabão no peru do ladrão Joga o rabão no peru do ladrão Joga o rabão no peru do ladrão Não implana nosso lance, meu marido é ladrão Ele pode ser feio, mas só tem disposição Não implana nosso lance, meu marido é ladrão Ele pode ser feio, mas só tem disposição Se ficar no sigilo, pode acontecer de novo Vem me socar gostoso, vem me foder gostoso Vem me foder gostoso, vem me socar gostoso Vem me foder gostoso, vem me socar gostoso Dá deidada, faça a língua, faz ela tremer as perna Dá deidada, faça a língua, faz ela tremer as perna Pitbull que é pitbull, não tem medo de tchecheca Pitbull que é pitbull, não tem medo de tchecheca Pitbull que é 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 pitbull que Tá gravando é mídia Alô, Ítalo C10 Pantera Paredão Selva Paredão Aguinaldo Paredão Neguinho do Celta Alô, galera do gueto, até o supagodão Vem me fuder a luz de vela Depois do baile na batedor Empino a bunda, peço pra bater Sinto tesão no lugar de dor Vem me fuder a luz de vela Depois do baile na batedor Empino a bunda, peço pra bater Sinto tesão no lugar de dor Na minha xota, seu piru entrou 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 Entrou? 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 Tô na favela de rolê de carro bicho Tá ligado? De rolê de carro bicho Cê tá ligado em minha vida De rolê de carro bicho Fode do carro bicho Fode do carro bicho Fode no carro bicho Fode no carro bicho Fode no carro bicho Pode no carro bicho Fode no carro Viaja, oh Tô na tabela de rolê de carro bicho E eu fumo arerê de rolê de carro bicho A roupa chest, de rolê de carro bicho Roupa branca, espanha, de rolê de carro bicho Tá ligado, né? De rolê de carro bicho being twins, luda de rolê de carro bicho Foda no Carro Bicho Foda no Carro Bicho Foda no Carro Bicho Pode, pode no carro, bicho De vestidinho é mais caro De marquinha de fita, minha vida, é mais caro Escutando o biruta, é mais caro, cê sabe, né? O jeito do biruta é mais caro De vestidinho é mais caro Mostra pra mim, minha vida, vai Você é gostosa Gosto é assim, hein? Mostra a tigela Tá bala de tabaco, bala, bala de tabaco 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 Tá bala de tabaco, bala, bala Do jeca do biruta, minha vida 4.0, cê tá ligado, né? É mais caro, é mais caro Coruja gravações É do jeito do biruta, 3.0, tá ligado? Ossi! Viajou! Jogado caro, tá ligado, eu sou o terror Tá ligado? Jogado caro, tá ligado, eu sou o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou Partindo pro ataque, ela veio e me falou Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Empurrou na sua chota É do jeito do biruta, caralho Eita sorra Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Vai, Billy Go, Billy Go, viagem, viagem, viagem O biruta tá trazendo a brincadeira do xadrez Vou comer uma, vou comer duas, vou comer três Que parada é essa, F.P.? Que parada é essa? Do jeito do biruta É do jeito do biruta, minha vida Vou comer quatro de vez 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 É do jeito do biruta, minha vida Você sabe, né? É o biruta hoje, amanhã e sempre É do jeito do biruta, minha vida Na troca de mensagem o fogo já tava alto Já tô de lingeria, vou encostar no seu barraco Vem, me pega gostoso Me come de quatro Vem, me pega gostoso Me come de quatro Vem, me pega gostoso Fica ligando de madrugada Fiel, tá ficando maluca Me acordava de tapa perguntando Quem é essa puta? Já te falei Que nela não tem maldade É só uma botadinha Pra fortalecer a amizade 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 Calma, minha vida Do jeito do biruta Você se fortalece tudo É só uma botadinha Pra fortalecer a amizade 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 Chego lá em casa Querendo fuder Falei, calma, bebê Vem que eu vou te ensinar Chufar minha pepeca De baixo pra cima E faz movimentos circular Só não esquece Sua mão no meu peito Já tô molhadinha Não vou aguentar Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Me chupando Desse jeito Não vou aguentar Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Já tô molhadinha Não vou aguentar Vamos gozar Non sim Gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Já tô molhadinha Não vou aguentar Vamos gozar 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 Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Surjeito do biruta Tá ligado? Calma, minha vida Pode ir aí na frente Para ali no beco que eu tô chegando já Ali no beco que eu tô chegando já Ali, é minha vida, no bequinho ali Vai no beco, tô chegando já, tô chegando Miruta vai te socar, de frente vou te socar De quatro vou te socar, te socar, te socar De quatro vou te socar, de lado vou te socar Eita porra, te socar, te socar, te socar, te socar De frente vou te socar, te socar, de lado vou te socar De quatro vou te socar, calma só gostosa Miruta! É do jeito do biruta minha vida, você sabe né? Do jeito do biruta! De marquinha é mais caro, mais caro De fita, ai que delícia De vestidinho é mais caro Eu gosto de assim, você sabe né? Mostradinha! Mostradinha minha vida, vai Mostra pra mim vai Você é gostosa Iniciar! Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco Essa porra tá inchada, minha vida, que isso? Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco Da pala de tabaco, pala, pala, pala de tabaco Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco Viagem, viagem Miruta! Eu gosto assim Muita gravação! É gostradinha! Sabe o que eu tô pensando, minha vida? Eu, você, você e eu Eu, você, você e eu Aquelas coisas mais pra frente Aquelas coisas, óbvio! Vamos pro depomando Vamos pro depomando Sô pra tu sentir suave O meu piru entrando Vamos pro depomando Vamos pro depomando Só pra tu sentir suave O meu piru entrando Na minha tribo não tem dança da chuva As partes joga tcheca na dança do uga-uga As partes joga tcheca na dança do uga-uga Uga-uga, toma tchuca, uga-uga, toma tchuca Eita porra, que isso minha vida Toma tchuca, uga-uga, toma tchuca, uga-uga É o Biruta, minha vida, toda a vida Uga-uga, toma tchuca, uga-uga, toma tchuca, uga-uga É o Biruta Cuidado com meu titio avô, com meu titio avô Cuidado com meu titio avô, com meu titio avô E o que o tempo deixou mole, o Tadala curou Cuidado com meu titio avô, com meu titio avô Com meu titio avô, com meu titio avô O que o tempo deixou mole, o Tadala curou O que o tempo deixou mole, o Tadala curou Toma pauta da filado, toma pau de vovô Toma pauta da filado, toma pau de vovô Toma pauta da filado, toma pau de vovô Toma pauta da... Eita só! Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Calma aí, bebê, que eu vou falar pra tu Calma aí, bebê, que eu vou falar pra tu Difícil é tua xota, esqueci do meu piru Como é que esquece? Boa assim... Difícil é sua xota, esqueci do meu piru Difícil é tua chota, esqueci do meu biruta Curu da gravação! É do jeito do biruta! Calma, vida! Porra é essa que tá inchada aí, mulher? Do jeito do biruta, que isso, com todo respeito Que porra é essa que tá inchada aí, minha vida? Daqui eu tô vendo uma marquinha no meio É isso mesmo, rapaz? Deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa Deixa, deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa, deixa, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa a vida, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa a vida, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o piscina, o grilo, deixa Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina, o grilo, viaja, viaja Viu, viu, viu Ah O cara tá de quebrada, é um tal de Pràtica,対 to de quebrada Tá de quebrada, tal de P думstep do jeito do Biru Tá de quebrada é um tal deקetetet e toda hora um pede pede Se Cirilo é maior onda Manda cem, manda cincuenta . É do jeito do Biu, na viagem Pulo é burra Cê tá ligado, né? Porra, a gente fez aquele negócio pra ir prins e pão Pra não falar as coisas Cê já sabe Cê já tá ligado, né, minha vida? Bula é bulo, bulo é bulo, bulo é bulo Bula é bulo, bulo é bulo, bulo é bulo Bulebulo, 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 Bulebulo Viaja, ó É, essa aqui eu fiz Especialmente pras novinhas Especialmente pras novinhas Do jeito do biruta Especialmente pras novinhas Ai, meu, especialmente pras novinhas Pras meninas E tá gostosinha Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha É do jeito do biruta Plantera, paredão, cinto o dedo No sessenta Tá ligado, né? Essa porra aí mesmo Selva, paredão Ela roça o bebê com a minha pistola Roça, roça, roça Ela roça o bebê com a minha pistola Roça, roça, roça Ela roça o bebê com a minha pistola Roça, roça, roça Tô na quebrada, o bagulho é sinistro Tá ligado, meus pivete é sinistro Só pivete é sinistro Ah, quem tá ligado, tá ligado Só de bico, 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 de bico, bico, bico Um mural de Simões Filho De bico, 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 só de bico, bico, bico De bico, 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 só de bico, bico, bico De bico, 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 só de bico, bico, bico É de bico, 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 só de bico, bico, bico De bico, 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 só de bico, bico Viajou! Viajou! É, pam, 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 pam Ih, tá ligado, meus pivete é sinistro As mina piram tudo com isso Ah, que isso É pesadão Tá ligado que ela aspira muito com isso Ah Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta, senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta no quarto seco, sarra na ponta do bico Senta no quarto seco, sarra na ponta do bico Senta no quarto seco, sarra na ponta do bico Coru de agravação Favela de rolê, de carro bicho Eita porra, só de carro bicho De carro bicho Fode no carro bicho, fode, fode no carro bicho Fode no carro bicho, fode, fode no carro bicho Eita porra, só de carro bicho Do nada, as melhores coisas acontecem do nada Viagem Calma mochilinha, derrela não Calma mochilinha, porra Derrela não Derrela não, minha vida É Não derrela não Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que é do jeito do biruta Ela passa a língua, passa a língua, passa a língua, passa a língua Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Passa a língua do João Grandão Passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Viaja, viaja Ui, ui, que tesão Calma blog, quem é esse metido É o metido profissional Quem é o metido profissional A minha vida é o metido profissional Te bota na garupa Que te bota na garupa Pra depois da grau Na garupa, porra Pra depois da grau Na Saara Pra depois da grau Chama no grau Chama no grau Vitor Angel C10 Chama no grau Chama, 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 chama Eita, zoa Chama no grau Chama no grau É do jeito do biruta Chama no grau Chama no grau Chama no grau Que isso? E aí, vida? Onde é que tá? Onde é que você tá? Eu quero te ver Onde é que você tá? Que eu quero te ver Pra meter 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 Por hoje a gravação! Já voa se há gravações! Num piquiduta lá faço sua pé pé cadê? Vai deixa eu, deixa eu tá por aqui Vai ser do número ta! Mais porra! Vai deixa eu, deixa eu tá por aqui Vai deixa eu, deixa eu tá por aqui Deixa eu, deixa eu te, deixa eu ver Deixa-te, 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 vai Deixa-te, vai Deixa-te, deixa-te Deixa-te, 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 deixa-te Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe É junto Caralho, você já mete Se você me der, vou te levar pra minha base Eu vou te dar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no match, 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 match Só no match, 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 match Vitor Ranch é o CBS Só no match, 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 match Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe Do jeito de minuta Do jeito de minuta De beleza, minha caralho, você já mete Se você me der, vou te levar pra minha base Eu vou te dar minha pica preta que tu nunca mais Só no match, 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 match Só no match, 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 match Amanheceu você é chão, é do jeito do biruta Cuidado com a farda Cuidado com a farda Cuidado com a farda É do jeito do biruta, pai Cuidado com a farda Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vipor Hansel Fidens Toma, toma 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 Não me chame de novinho Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Eu sou safadinho De novinho De novinho Porque eu sou safadinho O que é que ela quer? 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 É piru É piru Não me chame de novinho Não me chame de novinho É piru É piru É piru Do jeito do vírus Do jeito do vírus Acho, acho, acho O vírus é o vírus Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Calma, blog, quem é esse maridão Calma, blog, quem é, é Varedão Calma, novinha, quem é esse metido Toma blog que é esse maridão Vou te levar, edita, pra frente, dou pra frente Quadação Toma de gola, toma de gola, toma de gola, toma de gola Vem, Quadão Toma de gola, 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 toma de gola Calma, blog, quem é esse metedor? Você! Calma, blog, quem é esse maridão? Vou te levar caralho lá pro paredão Vem de quartão Vitor Rangel Cidez Vitor Rangel Cidez Vitor Rangel Cidez Vitor Rangel Cidez R&D Produções H&MJ Produções Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Viu, meu senhor, meu senhor Pega, pega, pega É com camisinha, porra, sem camisinha Com camisinha, caralho, sem camisinha É com camisinha, porra, sem camisinha Sem camisinha Federico Fode 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 Calma blog, quem é esse metetor? Calma blog, quem é esse maridão? Vapinho, vapinho! Quem é esse metetor? Eita! Quem é esse maridão? Vou te levar pra igual madeira Eita porra Vem de quartão Toma de quart, toma de quart Toma de quart, toma de quart 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 Sua primeira vez tá mostrando que me ama Calma, desgrama, tô até nervosa Nervosa Relaxa e goza 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 Mas é gelo, é um furamento É da porra, relaxa e goza São João tá chegando, caralho São João tá chegando, caralho Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, amor Bate, por favor Vai, amor Bate, por favor 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 Vai, amor Bate amor Vai, Ilde, bate amor Vai, Ilde, bate amor Vai, Ilde, bate amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, Ilde, bate amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Que parada é essa, vida? Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou sapatinho, sou sapatinho Vou lube, vou lube, vou lube seu pescocinho Vitor Angel CDS VOLOBE 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 É só um teste, não é sacanagem minha É só um teste, não é sacanagem minha Calma, Andriza É só um teste, não é sacanagem minha É só um teste Eu desço, pego sabonete E não tem estresse Enquanto eu pego sabonete A minha chota te enlouquece Vai bete, vai bete, vai bete, bete, bete Vai bete, vai bete, vai bete, bete, bete Vai bete, vai bete, vai bete, 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 bete Vai met, vai met, vai met, mete, mete Baixinho, baixinho Tá ligado né minha vida? Depois do negócio quente daquele jeito Bateu a larica Agora vamos jantar, vou te fazer de sobremesa Agora vamos jantar, vou te fazer de sobremesa Vou te comer na mesa, vou te comer na mesa Vou te fazer de sobremesa Vou te fazer de sobremesa Vou te comer na mesa Isso Vou te levar pro quarto espelhado Espelho em cima, espelho em baixo, espelho É, é, vida, calma Vou te levar pro quarto espelhado Tu olhando, te empanhando de quatro De quatro, de quatro Um mural de Simões Filho Tu olhando, te empanhando de quatro De quatro, de quatro Tu olhando, te empanhando de quatro Olha pro espelho, minha vida, eu sou macho, vai Bota na perfequinha Bota na perfequinha Bota na perfequinha Me bota de quatro, me empurra todinha Bota na perfequinha Bota na perfequinha Calma vida, vamos liberar geral Liberar geral Eu, você e sua amiguinha Pode ser, a gente libera geral É Eu chupo seu, como se chupa? Eu, 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 eu Eu chico, 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 eu chico Tô mais retado, mais retado, mais retado, mais retado, mais retado, mais retado, mais retado Eita, zorra! Tô mais retado, patrão Tô mais retado, ladrão Toma retado, vida mais retada Toma retado, patrão Eita, zorra! Eu piruto, minha vida Eu piruto, hoje, amanhã e sempre Entendeu? Viajado Sonhei com você Eu acordei tudo melado Sonhei com você Eu acordei tudo melado Eu metendo pra caralho Não teve jeito de sonhar com você de novo, velho Será que você é a mulher do meu sonho? Com você de novo, vida Gostoso Eu metendo gostoso Eu botando gostoso Eu metendo gostoso Eu botando gostoso Meto, meto gostoso Boto, boto 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 gostoso Meto, meto gostoso Meto, meto gostoso Boto, boto gostoso Meto, meto gostoso Boto, boto gostoso Boto, boto gostoso Paredão, derrete paredão, RD Produções, alô Wallace, tá ligado? Essa parada aí mesmo. No paredão novinha não para de me olhar, de me olhar. No paredão novinha não para de me olhar, de me olhar. No paredão novinha, tá vendo que a câmera fica me olhando, véi? Vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar. Vitor Angel, Zé Beira, vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar. Vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar. Porque, porque, essa zurra, vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar, vou pegar. Vou botar. Calma, mulher. Fala lá como ela fica me olhando. Calma, mulher. Calma, bloco. Calma, mulher. Que isso? Quer peru, quer? 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 Valeu! Vitor Rangel CBS Calma, é uma delícia Toma! 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 É diferente, é diferente, é diferente Toma, toma, toma Toma, toma Bem gostoso Bem saboroso Ai! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem na cabeça, veja a cabeça Ó pra aí que onda, ó pra aí que onda, burra Pra aí que onda, que diferença de toma Ó pra aí que onda, ó pra aí que onda Ó pra aí que onda, que diferença de toma Aqui é gostoso, diferente, cê sabe, né? Toma, toma, toma Toma, 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 toma Ai gostosa, que delícia Toma, 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 toma Fica de quatro, vida Empina esse bubom Toma, toma, toma Tô nesse momento de graça, tá? Toma, toma, toma Só é gostosa do caralho Toma, 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 toma Fica de quatro de novo, calma, calma Calma, sua gostosa Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Melitinho, que gostoso Melitinho, vida Lindo, tio Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mais uma vez, mais uma vez Pra ficar na sua mente, ó Ó pra aí que onda, vida Pra aí que onda Ó pra aí que onda Que diferença de toma Cê já viu que aqui tudo é diferente, né? Toma Ó pra aí que onda Ó pra aí que onda Que diferença de toma Toma, gostosa Delícia Toma, toma 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 Tá gostoso isso aqui, Robaldi? Toma, toma Aí que parada é essa, velho? Toma, toma Que delícia Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma RT Produções Alô, olha яхido, Roberto Costa Toma, toma 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 Minha boca 8, 2, 14 5, 3, 8, 8 RD Proto Sony Tá ligado? E aí, rapaz Valeu Coruja gravações Já voa se a gravações Vai, 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 vai Tá entendendo não, né? Cê vai entender Invasão, bebê O biru da vida RD Produções O birutão Viaja, ó É a invasão, bebê Que parada é essa? É a invasão, bebê Que parada é essa? Eu vou invadir sua mente Eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua peca Corra, eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua tcheca Vitor Angel Cidês Que parada é essa? Eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua mente Vida, depois sua tcheca Bem gostoso Eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua tcheca Tia, eu vou lá dentro Lá dentro do tom Entendeu, né? Viaja! Calma, 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 bebê Calma minha vida Calma, calma minha vida Eu tô ligado que essa tcheca é assassina Eu tô ligado que essa tcheca é assassina Ela mata a piroca com a tcheca Mata a pepeca assassina Mata a piroca com a tcheca Mata a pepeca assassina Mata a piroca com a tcheca Mata o bepeca assassina Mata a piroca com a tcheca Mata a pepeca Que isso? Continua Quatro paredes, aquele sexo animal, vida Cê sabe, né? Blog Cê gosta de sexo animal Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, tenta Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Calma, que isso? Calma, blog, cê quer sexo animal Cê quer sexo animal Ai, que gostosa, blog Que isso, blog? Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, cabunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta, tá acabando essa bruta Bruxa o paredão Gol do Lopes no paredão Italo C10 Ela é bruta, tá acabando essa bruta Ela é bruta, tá acabando essa bruta Penta por isso, vida É o biruta Ela é bruta, tá acabando essa bruta Ela é bruta, tá acabando essa bruta Ela é cabida, é a cabeça Piora, vai assim, ó Entendeu, vida? Entendeu, vida? Você quer marretada do patrão? O que é marretada do ladrão? Se quer marretada do patrão? O que é marretada do ladrão? Se quer marretada do patrão? O que é marretada do ladrão? Toma marretada do patrão Toma marretada do ladrão 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 Toma marretada R.D. Costa Toma a marretada do patrão, toma a marretada do ladrão Você entendeu? Do jeito do mirudo, sempre mais gostoso Você quer a marretada do patrão, ou quer a marretada do ladrão? Você quer a marretada do patrão, ou quer a marretada do ladrão? É dos dois, vida, você é gulosa Toma a marretada do patrão, toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão, toma a marretada do ladrão O mural de Simões Filho Toma a marretada do ladrão, toma a marretada do patrão Toma a marretada, 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 vai Toma a marretada do patrão, toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão, toma a marretada do patrão Já te falei que é a invasão, bebê, que parada é essa? 50 milhões de vezes, caralho, que parada é essa? Eu vou invadir sua mente um pouco, vou invadir sua tcheca É o piruta, vira seu gorila Eu vou invadir sua tcheca, eu vou invadir sua tcheca Eu vou invadir sua tcheca Sua tcheca, vida Eu vou invadir sua tcheca, todo dia Eu vou invadir sufa um dia O melhor eu invadir sua tcheca Vai de vida V, 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 viajou Calma, calma, bebê, calma, minha vida Calma, bebê Calma, bebê Calma, minha vida Minha vida Eu tô ligado que essa checa é assassina Essa desgraçada, velho, vai lá E assassina, velho Mata a piroca com a checa Mata a pepeca, assassina Mata a piroca com a checa Mata a piroca com a checa Mata a piroca com a checa Mata a pepeca, assassina Mata a piroca com a checa Mata a vida Mata a vida Me exclua a gostosa Mata a piroca Mata a pepeca Mata a piroca Você quer a marretada do patrão? Ou quer a marretada do ladrão? A marretada do patrão? A do ladrão A do ladrão Você quer a vida? Você quer a dos dois? Uma vez de cada, pra não ter briga Toma a marretada do patrão Toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão Toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão Toma uma retada do patrão Toma uma retada do ladrão Toma uma retada, mais retada, mais retada É, tô de manhã, vida Nega, minha banca É o piru da vida 50 mil reais de vez Entendeu, né? Vai, fila da puta, RD Produções Vai segurando Iniciar a gravação Coruja gravação Xavossa gravações Quer adrenalina, né, bebê? Cê gosta do perigo, vida Ela quer adrenalina Isso é o 244 Ela quer adrenalina Isso é o 244 Então rala a rabeta no asfalto Vitor Rangel CDS Vitor Rangel CDS Ela quer perigo Ah, sinta o dedo nesse paredão Porque ela quer perigo, Pantera Sinta o dedo, ela não se assenta em dois Selva paredão, derrete paredão Louita nos C3 Loua paredão, viaja Ela quer adrenalina Isso é o 244 Ela quer adrenalina Isso é o 244 Então rala, rabita no asfalto 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 Dá açorinho aí, ó 8214-5388 RD Produções Ela quer o perigo, que o perigo é mais gostoso Quer o perigo, que o perigo é mais gostoso Então rala a rabeta de novo 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 Rala, rala que o perigo é mais gostoso Fala a rabeta de novo Fala a rabeta de novo R&D Produções Robertinho Costa do Wallace Fala a rabeta de novo Fala a rabeta de novo Aqui é só porradão de macaco, vida Seu gorila tá na pista Você quer adrenalina? Isso Vem, ó Ela quer adrenalina Isso é o 244 Adrenalina Isso é o 244 Então rala a rabeta de novo É o 244, vida Rala a rabeta de novo Rala, rápido, transvonto 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 Rala, rápido, um melhor Viajou Quer perigo? Ela gosta do perigo Que o perigo é mais gostoso Ela gosta do perigo O perigo é mais gostoso Rala a rabeta de novo 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 É o peru da vida, é invasão, baby Vai empilada Rala a rabeta de novo 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 Aqui tá perigo Mas você gosta disso? Isso traz orgasmo, né? Que ideia! Ela gosta do perigo O perigo é bom demais O perigo é bom demais Rala a rabeta de novo 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 Fala rabeta do pai, fala rabeta do pai, swing a minha banda 8214, 5388, R&D, produção, tá ligado? Segura aí E aí, coruja gravações Chavossi a gravações Coruja gravações Terror que tá de volta, né? Você vai entender É invasão, BBRD, produção E aí, show Valeu Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atizada parando o tudão Novinha danadinha chegando no paredão Toda atizada parando o tudão Bota a mão no paredão, fazendo a posição Bota a mão no paredão, fazendo a posição Só surra de rabão Só surra de rabão Eita, eita, eita Vitor Rangel C.B.S Vitor Rangel T.B.S Vai Gostou? Só surra de rabão Acima, acima, acima Sinta o dedo, Pantado, 62 Bota esse médio pra trigar Derrete o paredão Ítalo C10 E com o São Paulo O melhor Luan Paredão Selva Paredão, o melhor Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atiçada parando o tudão Novinha danadinha chegando no paredão Toda atiçada parando o tudão Bota a mão no paredão, fazenda posição Ai, fazenda posição Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra, 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 surra Que isso, vida? Se faz o cara fraqueão Surra, 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 surra Vou ficar até parado Só surra, diabão, só surra, diabão Só surra, 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 surra Vai! R.D. gosta! Alô, Alas! Deixa baixinho, deixa baixinho, ó Vai vida, bota a mão no paredão Vai vida, faz a posição Vai vida, bota a mão no paredão Vai gostou da paz, vem da posição Vem da posição Prepara Preparar Preparar Oce? Tá gostoso Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra, 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 surra Só surra de rabão, só surra, de rabão Só surra, em bunda, vida É em baixão, bebê Vaiogeneous Viva de sua mente, eu já te falei Só surra, guerradão Só surra, 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 surra Só surra, guerradão Só surra, guerradão Mais uma vez, só vai ficar na sua mente, ó Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atiçada parando o tudão Novinha danadinha chegando no paredão Toda atiçada parando o tudão Bota a mão no paredão Fazer a posição, bota a mão no paredão Só surra, guerradão 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 Tupalei, burra Toda a outra Quero ver te... Só surra, guerradão Só surra, guerradão Surra, vida Eu quero surra só de... É isso O que é isso? Só surra, guerradão Só surra, guerradão Só surra, guerradão Só surra, guerradão Pra mim sair, pra mim sair Se machi, só me sair Bota a mão no paredão Fazendo a posição Fazendo a posição Bota a mão no paredão . Fazendo a posição Só surra de rabão Só surra de rabão Seu gorila tá na pista, vida Só surra, 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 surra Me bate com a bunda Ragnaldo Paredão Tá ligado? Cheio do tempo Você tá maluca? Você tá maluca? Eu quero apanhar mais de outro jeito Gostei Me bate com a bunda 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 Bate, 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 bate Um mural de Simões Filho Te bate com a bunda Vai Me bate com a bunda Me bate com a bunda É o peru da vida, é a invasão bebê R&D Produções, vai segurando 50 milhões de vinhos, tá ligado? Puta virtualizações em 20 CDs, tá ligado? E esse é a invasão! Valeu! Coru já gravações! Já voce a gravações!